Instituto Gestão Equipamento, Apoio, Desenvolvimento e Infraestrutura. Pronto normaliza a estrada, rode garante eleição suco, ter pedido o Secretariado Técnico, Administração Eleitoral. Presidente, Instituto Gestão Equipamento, Apoio, Desenvolvimento e Infraestrutura, IGADIP, Hermenengilda da Costa Laurentina Hadetem. IGADIP, Pronto Apoio. Mas, por parte, a Autoridade Local, Sira e o Município, tem que coordenar o IGADIP, onde identifica a estrada que precisa para a normalização. A continuação normaliza, vai estravecer a estrada, no momento em que está na estrada, ao mesmo tempo, a normalização é uma surameta, e a continuação de serviços diários na FATIM e até a data. E, normalmente, quando a atividade de Sira, a gente vai ajudar a trabalhar com a equipe de Sira, a colonização, aतrota, o que pode ajudar a trabalhar com a equipe de Sira e a comunicação. mas para a comunicação é uma equipe de sira, e para a comunicação é uma equipe de sira. E normalmente agora não há o serviço, mas é a autoridade Cira, a autoridade certo pedido. Está o serviço Ramutu Comay. Na FAT em russo apoia o russo Ministério de Obras Públicas. No IGA de IP, a torralo normaliza a samba estrada. No eletricidade, o de garante eleição suco nela o rodear. Bete Rebelo, Flávio Barros, RTTL.